Fala galera, tá começando mais um vídeo aqui do canal Fabinho Seco No vídeo de hoje eu vou estar trazendo aí uma série do Tomb Raider Legend Aquele Tomb Raider de 2006 lançado no Playstation 2, no Xbox e também no PC E no vídeo de hoje então eu vou dar sequência, vou dar o início né, dessa série aqui no jogo Vamos começar então o novo jogo, sem enrolação, vamos botar na dificuldade Aventureiro Vou botar um sim aqui Lembrando que esse jogo é o primeiro jogo da Crystal Dynamic O jogo foi lançado em 2006 pela Playstation, Xbox e também pra plataforma de PC A Crystal Dynamic que produziu aí a sequência desse jogo Fez seis jogos desse, três pra Playstation 2 e Xbox E depois os outros três pra Playstation 3 e Play 4 Essa daí é a mãe da Lara tá Nos outros jogos do Playstation 3 e Playstation 4 A mãe dela não aparece, aparece o pai dela Ela foi criada pelo pai Provavelmente porque a mãe dela deve ter morrido num acidente de avião Ou sumido, não sei se realmente ela morreu aí nesse acidente Os gráficos até pra Playstation 2 tá magnífico Olha só essa visão hein galera Ela em cima das montanhas Isso aí me traz uma nostalgia Que eu cheguei a jogar esse jogo aí no Playstation 2 Só que esse jogo eu não lembro de ter virado Eu virei o outro Tomb Raider Que é o segundo jogo depois desse Que é o que eu vou tá trazendo aí pra vocês Uma série também virando esse jogo É como ir por um setor de paredes, só muito menos avançado Sim, mas eu quero se desligar cada vez que você se desligar Ei, Alice está em volta, pegue a cabeça Ascende-se Esse é o jogo que realmente parece com a Angelina Jolie né A que fez o filme da Lara Croft Tomb Raider O que chama bastante atenção nesse jogo aqui Com certeza é os peitos da Lara Croft Que os desenvolvedores alegam que foi um erro E após perceber esse erro Perceberam também que o jogo Ficou muito mais bonito visualmente E a galera gostou demais Então eles deixaram ali Os peitos da Lara Croft Nesse erro né Entre aspas Eles deixaram Então vamos lá Os comandos aqui é o mesmo do Playstation 13 e Playstation 4 Vamos apertar aqui a letra E Para coletar objetos Aperto espaço para pular E quando aperta aquela mãozinha amarela ali Tem que ficar segurando a letra E Senão ela cai Então vamos dar uma explorada aqui Mais um objeto Aqui é É para descer ali Vamos aqui na água Os comandos aqui para ela nadar é F Para mergulhar E depois espaço para subir Aqui foi de onde eu vim né É para lá que nós sempre O jogo ele sempre dá umas dicas assim Para onde é que tem que ir né Então Olha o seu page É Nessa época aí Tinha bastante pager Então bora Aperte E Para segurar objetos Móveis e aperte As direcionais Nesse caso Vamos apertar a letra E Para mover um objeto Aí a gente Move para frente E solta E aí liberou o caminho aí Para nós Olha só o gráfico Para subir no cipó Mas a jogabilidade Está igual Está igual O do Playstation 3 Playstation 4 Checkpoint Pressione as direcionais Para balançar E Pressione espaço Para pular Ou seja A física desse jogo Por ser um jogo antigo Está muito bom Aperte delete Para ligar Ou desligar O dispositivo pessoal De iluminação A lanterna A lanterna Aquela não é automática É um ponto negativo Para o jogo Isso deixa o jogo Mais difícil Fazendo a gente Ligar a lanterna Quando precisar Mas o comando Até que não é difícil Pular cedo Pular cedo demais Irá fazer Lara se segurar Com apenas uma mão Nada Se segurar com uma mão Vai ter que apertar a letra E Para ela se segurar Todo vídeo Quando aparece um vídeo Da história Ele fica no formato Windscreen Formato de cinema Coisa que é bem estranho Então vamos pular aqui Aperte E rapidamente Com os movimentos Para se mover rápido Ah um Um Eto Dá uma acelerada Ai ai Não cai Essa foi por pouco Tem que me pendurar ali Pressione direcionais Para mover Ou correr Pela barra horizontal Vamos botar para cá Mais para lá Porque senão acho que não vai Ah Vamos Apertar espaço Aê Aperte D Para travar A mira Em alvos Ou mexa No mouse No analógico Ah tá Pode crer É ali apareceu Aperta H Para atirar Mas eu atirei Com Eu atirei com Eu atirei com O mouse mesmo É Isso é bom ou ruim É deliberado O que não é bom O ruim do jogo Legendado Principalmente um Tomb Raider Por exemplo Legendado É que tu vai ter que estar Sempre prestando atenção Nas legendas Porque No decorrer do jogo Para quem conhece Já Essa série Ah Sabe que ela dá Bastante dicas Nos diálogos Então de lá eu vim E para onde vai crescer Um aqui Lá para cima Então é bem fácil Tá vendo aqui Eu tenho que pular lá Onde está branco Então Quer dizer Como é que eu vou fazer Para pular lá Opa Aqui Eu só não sei Como é que faz Para correr Eu ainda estou aprendendo Os comandos Ah Entendi Então Olha Como é que faz Para se soltar É Oh Bosta Tá Subiu no tronco Mas o tronco está cheio de Será que é só caminhar Não é só caminhar Ou se pendurar Ah Ah entendi Tu não tem que caminhar Pelo tronco O tronco te deu Uma barra ali Para te Se pendurar Que loucura Tem que prestar atenção Quem não conhece a franquia Letra Q Para jogar O gancho Em objetos metais Que brilham Então Lá está brilhando A gente aperta o Q E faz o que com isso aqui Aperte E Para jogar O gancho E então Q Para soltá-lo Ah Entendi Apertar No caso Tu aperta O letra Q Para jogar E letra E Para puxar Aperta os direcionais Em direção de um inimigo Quando estiver No modo Lock on Para fazer dele O seu alvo Ixi Que loucura Irmão Eu gostei Ela já mirou Automático Tu já apertou Ele já Para atirar Pena que não dá Para pegar As munições Igual nos outros jogos Tu ia no corpo E pegar as munições Podia ser uma melhoria Do jogo Tá Por aí não é Vamos ver Lá para cima Tem uma barra lá Aperte E Para ir rapidamente Tem que pegar Essa mãe De apertar Letra E Porque Por causa Que vai ter Certos momentos Aí que Ela vai ter Que andar rápido Que nem ele Estava caindo Lá O negócio Tive que andar rápido Então vamos Vamos O que nós temos que fazer Aqui Para lá não Tem um cipó Aqui Oh bosta E balança E pum De novo Subindo Tá Já estamos aqui Aí 21 E é infinita A munição Será Mas se for Nós somos grandes Se for Vai ser Marmelada É O Né Aparece ali O negocinho Mostra os alvos Ah Lá em cima Tá Entendi Para o ganho Que estiverem fora da tela Aperte espaço Para pular E então Espaço Para conectar-se Ah Entendi Aperte espaço 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 De novo Aperte espaço Para se conectar Espaço Para soltar O negócio Lá Eu achei meio bizarro O negócio Mas Tem uma relíquia Lá em cima Lá Vamos ver Não Hum Será que Só apertar Não Vou ter que subir Lá Para pegar Eu acho Como é que Vamos fazer Para pegar Aquele negócio Lá Que está Brilhando Não posso Sair Sem pegar Aquele negócio Lá Ah Agora sim Entendi Tem que Apertar a letra Q E aí Depois aperta A letra E É meio que Uma lógica Né Então Bora Para frente Vamos seguir Aqui Não O que você está fazendo lá? Estão se tornando em problemas. Não ficou. O segredo é ir se movimentando. A mira vai meio que mirar automático. Colocou mais um objeto ali. Vamos apertar a letra Tab aqui. Vamos ver então aqui os objetivos que nós temos. Objetivos. Encontrar um antigo pedestral de pedra do Tiwanaku. Relatório da missão. Anaya me telefonou hoje. Ela ouviu um boato a respeito de um antigo templo na Bolívia. Que contém um antigo pedestral de pedra. Pode ser o que estou procurando. Partilharei logo de manhã. Então o objetivo principal é encontrar esse artigo pedestral. Vamos voltar aqui. Conteúdos. M1 Bolívia. Esse jogo aqui se passa em seis cidades. Então a primeira parte é a Bolívia. E aí depois vai avançando para outros. Chega aí no Japão. Chega aí na Inglaterra se não me engano. Eu andei dando uma pesquisada meio que por cima. Então só para a gente ter uma noção. Ele é por etapas. E nós estamos na Bolívia. Então tá. Tempo para completar. 10 minutos. Deixa eu ver aqui. Recompensa de ouro. Recompensa bronze. Equipamentos. Vamos ver o que nós temos de equipamento. O gancho magnético. Que é esse sistema de gancho né. Que a gente está usando aí com a letra Q. Kits de médico. Kit padrão de medicamentos para uso em campo. Para se curar ferimento. Que eu ainda não vi como é que faz para se curar. O binóculo que ela acabou de usar ali. Binóculo padrão de equipamento com tecnologia RAD. Que possibilita análise e extinção. Exibição remota de objetos localizados em até 1.200 metros de distância. E o PLS. Pequeno bastão portátil de lâmpada ultra brilhante. Auto carregável. O PLS irá manter-se aceso por tempo limitado até o desligamento automático para recarga. Ou seja. É aquela. É aquela lanterna que a gente tem que apertar a letra DEL. Para ela ligar. E se eu deixar ela ligada. Esquecer de desligar. Ela vai desligar automático. Para a recarga. E aí. Pode ser que fique um pouquinho mais difícil. No escuro. Temos um cipó. Temos lá. Vamos subir lá então. Ah. Eita. E dali. Por que que eu desci né. Se eu. Tava lá em cima eu desci. Agora como é que nós vamos fazer para subir lá. Tá. Aqui. Aqui. E. Ali ó. Uma arma. Dá para pegar essa metralhadora? Ó. Dá para pegar a metralhadora. É. A. End para trocar. De arma. Então. Ah. É só apertar. A. A arma. As duas pistolas. É infinita. E a metralhadora. Não. Então. Vamos subir aqui. Mantenho pressionado o E. Vamos subir mais. Vamos ver onde é que nós vamos. Ah. Vamos meter ele porrada aí. E. Ela já está atirando automático já. Que loucura. Ela já mirou automático ali no. Aí. Eu caí aonde? Olha aqui uma relíquia. Caí em algum lugar. E achei uma relíquia. Será que eu voltei? Ah. Eu voltei. Olha a boca aberta. Tá. Vamos subir. Ah. Eu voltei. Ah. Vamos cuidar para não cair ali. Para a gente não. Ah. Por que está se balançando para o canto? Aí. Tá. Tem que cuidar ali. Que tem um buraco ali. Ah. É só ganhar na direção dele. Olha lá. Deixa eu cair o quê? Opa. Opa. Tem mais gente. Ai. 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 Davi. Deixa eu cair o quê aqui? Vida. Vida. Tá. Não pode pegar? Ua. Não quer pegar. Não quer pegar. Beleza. Tranquilo. É. Mais munição. Um carrinho bem dos anos 90 aqui. Tá. E o bicho pegou. Essas duas pistolas dela é muito tradicional da Tomb Raider, da Lara Croft. Criando que ela só não está com a trança tradicional dela, porque esse aqui é um dos segundos jogos, é da segunda criadora de jogos, a Crystal Dynamic, produtora, então essa daqui não fez as tranças igual a primeira. Tem uma armadilha aqui, vamos ver aqui. Ah, entendi. Se a gente caminhar... Ih, morri. Vamos de novo. Ah, entendi. Entendi. Tá, entendi. Agora vamos passar aqui facinho. Cada vez que aparecer o símbolo, eu tenho que apertar duas vezes espaço, ó. Então aperta duas vezes espaço. Ó, só apertando espaço. É só apertando espaço. Tá, vamos lá que tem que... Acho que eu tenho que descer um pouquinho mais. Vamos lá. Tá. Pra frente, pra trás. Pra frente... Finalmente! Ufa! Passei! Desculpa aí, galera, desculpa. Eu... Pra quem não entendeu ali, eu dei um corte, porque eu fiquei uns três minutos ali, mais ou menos, tentando passar por ali, até descobrir. Pra que serve tudo isso? Para o interior da montanha, provavelmente. Provavelmente. Tinha que cavar o depósito de pedra. Então vamos lá. Temos que desvendar mais um mistério aqui. Temos uns contrapesos aqui. Vamos ver o que é esses contrapesos. Tá lá, foi de onde eu vim. É... Bom, a câmera mirou pra cima, então... Vamos ver se eu consigo... Ah, tá. Subendo, 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 subendo. Aí... Subendo, subendo, subendo. Subendo. Tá, tem esse aqui e tem aquele ali. Quando eu comecei a subir... Não, tá. Até aqui, beleza. Mas quando eu mudei pra aquele ali, ó... Tá, agora meio que... Aí foi de onde eu vim... Beleza. Pra onde é que eu tenho que ir... Lá é... Nossa, é que é só pra subir mesmo. Aqui, ó. Aqui, ó. Ah, tá. Tá, atravessei. Não, não. Tem uma porta. Checkpoint. Parece uma moeda caindo. Tá, tem uma água e tem uma parede ali. Será que dá pra... F para mergulhar. Beleza. Agora sim. Espaço pra subir. Eu já estou do outro lado. Ah, não, aqui tem uma relíquia. Tá, então... Vamos de novo. Não, aqui é outro lugar já. Então, estou indo pelo lugar certo. Tem uma onça ali. Tá meio bugada. Ainda bem que a bala é infinita, hein. Ainda bem que a bala é infinita, hein. Ainda bem que a bala é infinita. Ah... Ah... E aí, 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 aí. Volta. Quase se esmagado. E agora? Como é que faz pra correr? Ai, morri! Ah, não corre, não? Tá, aqui, ó. Vai devagar. Por que predadores atacam o maior que eles mistério? A maior parte é uma pena. Tá, como é que nós vamos fazer aqui pra correr? Ah, igual o Super Mario. Lembra do Super Mario? O Super Mario era assim, né? Abria, fechava. Aí tinha que esperar. Não precisa correr. Só tem que ter paciência. Vai bem na pontinha aqui. E agora... Esse aqui é grande! Ai, esse aqui é grande! Vamos de novo. Matar aquela onça ali. Por que predadores atacam o que eu tenho que fazer? Eu acho que eu já entendi. Vamos ver esse objeto aqui. Ai, ai. Ai, ai. Pô, bosta! Tá, calma, é que é bem difícil de... Vamos lá, agora! Ai, garota! Dá medo! Caraca, é muito legal! Dá um... Ai! Vai acontecer uma coisa aqui agora! Se eu soltar e pular... É, porque senão o negócio é sair e me esmagar ali, ó. Aí vai ser muito boca aberta. Aí deve que eu me liguei nisso. Parece que você está indo indo. Aperte E para adicionar ou desligar o modo RAD dos binóculos. Mire diretamente nos objetos destacados para fazer análise. Aperte E. Será que eu tenho que ir? Será que eu tenho que ir? Calma aí. É, só não sei como é que eu faço para me equipar com o binóculo. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Tá, um videozinho ali. Ai, ai. Mais uma. Mais uma, mais uma. Ai, ai. Sai, sai, sai. Mas, demora para eu morrer, hein. Você escolheu um lugar inforçante para procurar. Tá, aqui tem uma rampa. Tá, tem esse negócio no chão. Barulho de porta se abrindo quando eu pisei aqui. Ah, lá. Tá, então eu preciso deixar esse pressionado e lá tem uma caixa. Também tem uma caixa só, hein, pressioninha. Ah, tem outra caixa lá embaixo. Pois é que nesses novos jogos do Play 4, não tem esses movimentos de caixa aqui para botar em cima do... Vamos ver. Não. Lá está travado, ó. Para me destravar lá, eu preciso talvez... Ó, apertou aqui, apertou ali. Tem outra caixa para cá? Tá, tem uma caixa lá embaixo, ó. Como é que eu vou levar essa caixa lá para cima? Como é que eu vou levar... Ah, ali, tá. Ah, tem outra caixa ali, ó. Ah, mas peraí. Ah, peraí. Eu acho que eu trouxe essa caixa à toa aqui. Porque sabe o que eu estou achando que eu tenho que fazer? Eu estou achando que eu vou ter que... Deixa eu ver se eu apertar aqui embaixo. Para frente. Tá. Ah, tá. Está pegando de jeitinho aqui. Eu achei que isso aqui era um botão. Tá. Tem que deixar alguma coisa pressionada aqui. Aí, quando eu piso aqui nessa daqui... Lá, gira, ó. Porque lá até vai, ó. Mas essa aqui não está indo, ó. Porque tem que... Trancar ali. Só que eu não tenho nenhum objeto aqui que eu possa estar... Mas tem um negócio para me segurar lá. Só que para me subir lá, ó. Eu vou precisar... Será que é o que eu estou pensando, velho? Ah, é uma gangorra. Ah, entendi. É uma gangorra. Então... Então vamos lá. Tá bom? Tá bom? Aê, garota. Mano, esse lugar é estranho e complicado. Provavelmente não foi um sopaque quando ele foi completamente fechado. Nós estamos olhando para a versão do que está faltando mil anos depois. Fodeu. Tá. Precisamos daquela dali também. A gente precisa dessa engrenagem também. Precisamos das duas, na verdade. Até parece que o peso da Lara Croft vai mover esse negócio para lá, né? Agora sim, tá? Abriu lá. Isso aí a gente já tinha visto. Agora vamos entrar lá. Por onde? Agora o mistério é, como é que eles vão subir? Tá muito bacana. Bacana mesmo. Que abriu ali, né? Mas tem ali uma parede. Eu acho que tem essa corrente aqui, ó. Como ela subiu, ó. Isso, vai lá, morre. Tá, vamos de novo. Isso, ó. Vai lá, cai, morre. Não, é por aqui mesmo, tá certo? É por ali, ó. Porque daí a gente vai, sobe, vai pelas correntes. É por aqui mesmo, tá certo? O problema... O problema é que se eu cair mais uma vez eu vou morrer. E se eu morrer... Tô tentando descobrir aqui, como é que faz pra ativar a vida. Porque... Aqui não. Aqui não. Aqui não. Ah, aqui. Ah, achei. Achei, tá. Ah, tá. Delete. Arma. Binóculo. Zoom. Tá. Tá. Agora vamos vir aqui, vamos vir aqui na arma. Tá, agora sim. Agora estamos começando a nos entender, né, joguinho? Porque até então eu tô... A jogabilidade desse jogo aqui eu ainda não consegui dominar por causa que é um jogo muito antigo. F para soltar e cair no chão. Então se é F para soltar e cair no chão, é F para soltar e cair de um... Ah, agora sim. Ah, e olha o que eu fiz. Olha o que eu fiz. Lá vai eu tudo de novo. Solta. Não. Delete, tá. End. Arma. Tá, vamos lá. Sobe. Aí, sobe. Aí eu vou olhar para a câmera lá e vou botar para frente e pular, tá? Peguei a manha. Então vamos de novo. Vamos de novo agora. A gente pula e pula de novo. Aí agora vai para frente e para o lado. Para frente e para o lado. É isso aí. Frente e para o lado. Vamos chegando ali. Aperta F. Aperta F de novo. Deixa eu ver. F, tá. Chegamos. Finalmente chegamos, galera. Droga, mexa-se, mexa-se. Então, eu acho que agora é mexa-se. Calmei que apareceu uma tecla ali, eu não vi. Move, move. Lá para cá. Tá, ele está indicando ali. Como é que faz para ir para ali? Vamos lá. Ah, para cima. Tá. Entendi. Barbadinha. Apareceu a tecla, só... Outra de cima e para baixo. Sim, estou inteira. Ande para uma beirada para cair, segurar e ficar pendurada. Então, né? Ah, tá. Ah, é tudo, tem o jogo da câmera aqui, então. F. 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 Eita. 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 Esses tigres aqui é meio burro. Vamos, dali. Tu tá ali com duas pistolas? Duas pistolas e tu não consegue matar um tigrezinho desse. É o centro do Império Kodraq. Nenhum de isso aparece em qualquer literatura, mas eu diria que eles são cerimônias na natureza. Se isso é o caso, não é uma cerimônia que eu estou quente de observar. Então, mais um mistério para desvendar. Vamos lá. Vou ter que subir. E... E... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos então aqui ó, vamos subir ele em cima ali, vamos deixar passar, não, subir ele em cima não vai dar. Então, aqui também não vai dar. Vamos subir aqui, 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 segura. Ae, ainda não dá para subir. Vamos lá. Será que tem armadilhas aqui? Deve ter, né? Quando está muito limpo assim, o santo desconfia. Checkpoint. Próximo checkpoint, eu vou estar encerrando o vídeo para não ficar muito longo. Aí, depois dessa introduçãozinha aqui, vamos fazer aquele encerramento de vídeo para não ficar muito longo esse vídeo. Larra, você encontrou algo para o fogo? Larra? Larra? O que é isso? Ah, não, volta! Oh, meu Deus. O que é isso? Tem algo na luz. Estou aqui. Larra? O que? Quem é você? O que? O que é minha filha? O que é minha filha? Você vai longe dela. Ela não deu nada. O que está acontecendo, mãe? Quem está lá? O que é minha filha? O que é minha filha? Mãe? Mãe! Subiu a mãezinha dela. Foi mexer com coisas que não eram para mexer. Será que morreu? Será que só sumiu? É aí que nós vamos descobrir agora. Imbém não. Mãe! Mãe! Eu posso te ajudar. Eu vou falar. Eu só vou falar. O cara está vindo pela metade da ponte, que bug. Ah, a espada, ou a faca, que a mãe dela mexeu lá e morreu, sumiu. O que é importante é o que ele faz. Você sabe? O que eu sei é o meu negócio. Então você não, então. E isso significa que você não tem uma paz. Amanda disse que você era maluco. Você deveria ter pagado mais atenção no Paraiso. Amanda? Amanda está morta. O que você sabe sobre o Paraiso? Estamos terminando falando. O vídeo vai acabar ficando muito longo. Se você curtiu essa gameplay, com muitas dificuldades por ser um jogo antigo, por ser a minha primeira vez que estou jogando, se inscreva no canal para acompanhar a continuidade aqui e, provavelmente, para estar seguindo a nossa série. Muito obrigado por assistir até aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!